Tu não queres ficar famosa? Não Mas o quê? Apareces ou não? Isto aqui não está a gravar direito Hã? Eu não quero aparecer, não? O que eu tenho que fazer é para tu gravar zumbi Oi, gajos e gajos Miguel Joca aqui novamente para vocês com mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links Bem, gajos, se vocês não assistiram, fizemos aí Top 5 monstros mais quebrados que Yob no Yu-Gi-Oh! Duel Links E agora vamos seguir a nossa saga E fazer Top 5 magias mais quebradas que Yob e Yob no Yu-Gi-Oh! Duel Links Caso queiram ver, tenham aí no cartão E não se esqueçam hoje CC Camelos Cup Terneio Grátis Entrada Grátis R$140,00 de prémio Acompanhe aí as nossas redes sociais para ver a live hoje às 18hBR E talvez, quem sabe, você poderá ser o grande ganhador desse dinheiro E comprar aí umas colecas no Natal Ou quem sabe Umas meias no Natal aí para dar à mina dos seus sonhos Pronto, gajos Dizendo isso Dizendo isso Já sabe, esta foi bonita, não é bem visto Dizendo isso, já sabe, inscreva-se no canal Deixe o gosto muito importante E partilhe o vídeo com os seus amigos Ora bem, menção horrorosa Eu nunca digo honorosa Digo horrorosa porque é horrorosa Golden Bamboo O que é que isto faz e o que é que isto fez Isto aqui é um sistema de cartas que Para vocês terem noção Fez o primeiro deck FETQ do Duel Links FETQ First Turn Kill Matar no primeiro turno Ou seja, vocês nem jogam Ser um Tire Zero Ou seja, regra geral Os FETQs Tipo, um exemplo de FETQ Cyberstain Ponho a Jamarrei e vocês perdem no turno Ser a deck inconsistente Este sistema de cartas Fez um deck Cancerisna ser Tire Zero Ser um deck que ganhava 80% dos jogos E para além disso Quando a Konami Tentou tocar aqui um bocadinho Ressurgiu vários decks a usar este novo sistema Incluindo Cyber Angel Que tinha sido morto Voltou para o meta Voltou a ser Tire Zero Com este sistema de cartas Até a Konami baneu E qual é a diferença disto? Para o TCG Vocês perguntam É que no Duel Links Tudo que seja comprar cartas Como só têm 20 cartas Que é metade do TCG Que é 40 Ou seja, comprar essas 20 cartas Compram muito mais rápido E acaba por tornar os decks Muito mais consistentes no Duel Links Que no TCG de longe Por isso vamos começar agora A nossa lista de cartas Depois de falarmos aqui da Mansão Horrorosa E vamos ao Top 5 Top 5 Tens que dizer Top 5 Top 5 Tens que ler a carta Achas que eu consigo? Diamante dos Quakimeiro Diamante dos Quakimeiro Pronto Diamante dos Quakimeiro E porquê? Porque esta carta fez um deck Não estou a falar e vocês dizem Ah, pode ser o Cyber Angel Ou o Bannishman dos Tart Lords Não Esta carta fez um deck como o Quakimeiro Que era um simples hog deck Um deck de lixo Virar um Tire Zero Supremo Principalmente pelo facto de Isto adiciona qualquer carta Quakimeiro à vossa mão E ban e não é destruído Que tem esses dois efeitos E o que é que isto fazia? Isto fazia com que Quakimeiro Que a maior parte das armadilhas Na época era TTH E isto fazia com que os Quakimeiros Nunca fossem destruídos Não havia cartas que banissem Não havia armadilhas que banissem Nem nada Isto era muito bom Para vocês terem noção Depois a Konami Tocou nesta carta Matou o Dark Quak E para o Quakimeiro ser jogado Tiveram que desnerfar esta carta E nerfar lá o core O núcleo normal Para além disso Houve muitos decks Que tentaram usar esta carta Como máximos Dentro de decks Incluindo o Blue Ice Tentou usar este sistema De Quakimeiro E entre outros decks no TCG Que também já fizeram o mesmo A usar este sistema Dos Quakimeiro E então Vamos agora Ao nosso TOP 4 TOP 4 TOP 4 NEW SEFUSION NEW SEFUSION Muito bem NEW SEFUSION É o nosso TOP 4 Porquê guys? Porque esta carta Talvez até merecesse estar à frente Mas Vou-vos já dizer A diferença entre Isto e Red Ice Fusion Que aparentemente É igual Mas não é NEW SEFUSION Consegue meter 2600 Que não é destruído Em campo Não é destruído Porque vocês banem Não é destruído E manda qualquer carta Para o Cemitério E esse efeito De mandar qualquer carta Faz esta carta Ser muito boa Para além disso Red Ice Fusion Quando vocês usam São obrigados a acertar O monstro NEW FUSION Não obriga a nada Vocês podem chamar Outro monstro qualquer Fazer as specials Todas que quiserem E depois dar NEW FUSION E a coisa engraçada É que Konami lançou esta carta Para deck de Herói Que é do Arquitipo Mas nunca foi usada Em deck de Herói Para vocês verem a apelação E desde que esta carta saiu Até os dias de hoje Sempre foi usada Em decks meta E hoje em dia é usada Com Alistar Por isso esta carta Nunca foi usada Para Herói Carta quebrada Cancerisna E muito boa Que até é limitada a 2 Por isso agora Vamos ao nosso Top 3 Top 3 Enemy Controller Controlador de inimigos Muito bem Nosso Top 3 Porque esta carta Para vocês terem no som Tipo na altura Dizia-se sempre Que ela devia ser limitada E os outros youtubers Incluindo Ren Asper Ou outros youtubers Não Diziam que não Que não era possível E não sei o que Quando estive no mundial Em 2018 No Japão Eu falei com os Konami E com os devs da Konami Eu e outros gajos E dissemos Que esta carta era quebrada E eles acabaram Por limitá-la E muito bem Que isso foi feito Porquê? No TSG esta carta Não é boa Mas o Duel Links É uma carta muito forte Por o simples facto Que o Duel Links É Speed Duel Vocês só terem 4 mil de vida Os monstros São muito grandes Para 4 mil de vida E roubar o monstro Do inimigo E atacar diretamente Maior parte das vezes Acaba o jogo ali Por isso esta carta Principalmente Antes Era muito mais forte Neste momento Não é tão forte Porquê? Porque é limitada Mas se esta carta Se não fosse limitada Vocês iriam ver Ela ser usada Em quase todos os decks É para vocês verem É para vocês verem a apelação Desta carta Para além disso Controlador de inimigo Não sei ganho Esqueci-me Mas pronto Controlador de inimigo Muito quebrado Muito forte E ainda bem que é limitado Pronto É mesmo só por esses 4 mil de vida Que rouba Ah já sei o que ia dizer Vocês todos Já vos aconteceu De certeza De roubar o monstro Do oponente E ganhar o jogo Ou de vocês estarem A ganhar o jogo O oponente saca esta carta E vocês perdem Por isso Controlador de inimigo Muito apelão E sem mais demoras Vamos ao top 2 Top 2 That grass looks greener Oi! É fixe o nome? É Essa relva parece verde Não! Essa relva Parece mais verde É tipo aquele ditado Que é do vizinho Ou a erva do vizinho É melhor É melhor That grass looks greener A grama Porquê? Esta carta Tanto é Que ela é banida Mas a diferença De Duel Links Para o TCG É que no TCG Esta carta já é forte Mas no Duel Links Ela é bem mais forte Porquê? Porque no TCG Vocês usam 40 cartas mínimo E podem usar Mais cartas Não é? Eles usam 60 para usar a grama Ou seja Isso faz 3 cartas Em 60 É muito difícil de sacar No Duel Links não É 20 cartas A regra geral Vocês usam 30 Em 30 cartas 3 grama Mais a consistência Desses kills Fazia esta carta Vê-la imenso Às vezes Mais de 60 A 70% dos jogos E todos os decks Que no futuro Irão usar muito mais O cemitério Cada vez mais Por isso esta carta Iria ser uma apelação total Claro que decks Como Magnets Bugin Decks mais tranquilos Deveriam poder usar esta carta Mas esta carta É muito quebrada E principalmente no futuro Ainda vai ser mais quebrada Imaginem com uma carta Vocês mandarem 10 cartas Para o cemitério E essas 10 Ter um efeito Fazia com que vocês Uma carta Tinham um mais 9 Gastavam uma carta Tinham 9 Coisas positivas Que vinham dessa carta Por isso é muito forte E pronto E estava nida Rip Grass Queria usar nos Magnets Mas vamos aí ao nosso top 1 Top 1 Giant Trunado Sim Trunado gigante Top 1 Giant Trunado Porquê? Trunado Era isso que eu queria dizer Trunado Trunado Porquê gajo Esta carta Desde que saiu Sempre Vais voltar a repetir esta parte Do top 1 Porque eu disse não Repete Não podes repetir outra vez Mas dá para cortar Sim sim Então repete a grada Top 1 Top 1 Giant Trunado Giant Giant Ai Giant Não vou repetir outra vez Ai pôr vai Se não Top 1 Top 1 Top 1 Amor posso ir com essa cara Vais quanto a que estás tipo Top 1 Oh esquece Espera amor Vai Top 1 Giant Trunado Giant Trunado Top 1 Bom Esta carta já está limitada Há dois desde que esta carta saiu Principalmente em competições Kissy Cup etc Ela sempre foi usada Todos os decks novos irão abusar dela E sempre abusaram dela Porquê esta carta devia estar banida Claro que por um lado é um mal necessário Para os decks de armadilhas Mas a Konami deveria liberar Mystical Space Typhoon Entre outras coisas Que desse para destruir Becrow Monstros com efeito destruir Becrow Porque já em torneio sempre foi E sempre é E sempre será Um cancel E fez com que muita gente usasse Grid Nas Kissy Cup Que é areia não é? Nas Kissy Cup Para não tomar OTK E esta carta com certeza é O rei dos OTK Quando há só um jogo Com 4000 de vida E vocês conseguem fazer já em torneio Para dar OTK Torna-se uma carta absurda E pronto, gaios Espero que gostaram Já sabem Hoje não se esqueçam Samelos Cup E deixem o gosto Muito importante Vejam a companhia E as nossas redes sociais Vamos ter live na Twitch daqui a pouco Por isso fiquem aí E espero que gostaram Não percam o próximo episódio Porque nós também não Fomos, gaios! Tchau!